Olá, amigos do canal Jaumaza! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos analisar o jornal O Estado de São Paulo deste sábado, 12 de junho de 2021, em edição 46.624. Onde, na página A14, portanto, no setor internacional, nós temos uma notícia bastante interessante para a política externa brasileira. Após criticar multilateralismo, Brasil volta a ter vaga rotativa no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. É a décima primeira vez que o Brasil vai exercer um mandato no Conselho de Segurança, desde que ele foi criado. Ele que é uma das bases do Sistema Internacional de Paz e que é, claro, um dos fundamentos da Organização das Nações Unidas que surgiu no Tratado de São Francisco em setembro de 1945. Nós temos todo um apoio para a reportagem, um artigo, uma análise. Temos um subtítulo, um olho e uma foto. Então, vamos ao subtítulo. Política externa. Retorno ao órgão reflete uma correção de rumo do Itamaraty. De acordo com o analista, assento temporário no Conselho de Segurança testará o isolamento da diplomacia brasileira, uma vez que a maioria das resoluções é adotada por unanimidade. Festa! O governo da Albânia celebrou ontem sua primeira eleição para o Conselho de Segurança. É uma excelente notícia para o país, disse o primeiro-ministro Edi Rama. Lembrando que o Conselho de Segurança ele é formado por cinco membros permanentes e dez membros rotativos. Os cinco membros permanentes são as grandes potências nucleares do mundo. Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. Isolamento. É irônico que o Brasil ocupe esse assento, sendo um país atualmente muito cético em relação ao multilateralismo, declarou Oliver Stunkel, professor da Fundação Getúlio Vargas. O Brasil sempre foi um país a favor do multilateralismo, só no atual governo que assumiu o Brasil em 2019, é que nós começamos a pregar o radicalismo internacional. Por isso, o professor ficou tão indignado. Na foto, retorno, chanceler da União Europeia, Joseph Borrell, fala sobre cooperação com a ONU. Esta será a décima primeira vez que o Brasil ocupa uma cadeira temporária. Lembrando que dos 15 membros, cinco nós sabemos que são permanentes. Esses cinco permanentes, eles têm poder de veto, voto, porém, é claro que, como nós vimos no texto, é necessário unanimidade para que se decida sobre uma questão. Já os países rotativos, que são dez, eles têm apenas poder de voto, porém, no caso da votação, é claro que é necessário a unanimidade. A reportagem foi feita pela Beatriz Bula, correspondente em Washington, nos Estados Unidos, e pelo Fernando Simas, aqui em São Paulo. Depois de passar os últimos anos criticando o multilateralismo, o Brasil foi eleito ontem para uma das vagas rotativas do Conselho de Segurança da ONU. É a décima primeira vez que o país cumprirá um mandato de dois anos em uma das cadeiras temporárias, a primeira sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro. Antes de prosseguirmos, como eu disse, há uma análise do Tiago de Aragão, que é diretor de estratégia da Arco Advice e pesquisador do Centro de Estudos Internacionais e Estratégicos de Washington, com o seguinte título, A relevância da vaga no maior fórum de geopolítica global. E temos também um artigo do Carlos Alberto Franco França, que é ministro das Relações Exteriores. O país ainda busca a vaga permanente, lembrando que junto com a Índia, com o Japão e a Alemanha, eles pretendiam uma reforma no Conselho de Segurança, devido à estrutura ter sido criada na Guerra Fria e nós estarmos na globalização, na nova ordem mundial, desde 1991, esses quatro países, candidatos a membros permanentes, diziam que era a estrutura arcaica e definiam que o mundo hoje redesenhado fosse evidentemente contemplado na reestruturação do Conselho de Segurança. Até agora, somente respostas evasivas. O Itamaraty celebrou a volta. O Brasil estará em posição privilegiada para atestar seu compromisso com a reforma do Conselho de Segurança da ONU, para resguardar a legitimidade da atuação da Organização das Nações Unidas diante dos múltiplos e complexos desafios enfrentados pela comunidade internacional, disse ontem o ministro das Relações Exteriores em nota. A posição é uma correção de rumo. Durante os dois anos em que esteve à frente do Ministério das Relações Exteriores, o então chanceler Ernesto Araújo sempre foi refratário ao multilateralismo, criticando o que ele chamava de globalismo, que estaria destruindo as nações. No sistema multilateral político, especialmente na ONU, vamos reorientar a atuação do Brasil em favor daquilo que é importante para os brasileiros, disse Araújo, ao assumir o Itamaraty em janeiro de 2019. Esse foi embora. Pelo menos o Brasil parece querer voltar ao seu papel anterior. Muito embora, enquanto este governo estiver no comando, nós não acreditamos, afinal, como reputamos aqui, falta que ir para o atual governo. Com a troca de guarda no Ministério, o novo chanceler Carlos Alberto Franco França vem tentando retomar algumas tradições da política externa brasileira. O desempenho do Brasil no Conselho de Segurança, no entanto, será uma incógnita, segundo Oliver Strunkel, professor das Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. É irônico que o Brasil ocupe esse assento, sendo um país atualmente muito cético em relação ao multilateralismo. No entanto, o fato de Donald Trump ter perdido as eleições frente aos Estados Unidos e assumir uma posição completamente distinta com o Joe Biden fez o Brasil repensar a sua trajetória. O Brasil tem uma relação bem mais tensa e ambígua com a ONU do que antes. Isso porque o consenso que vigorou durante o último século de que o maior engajamento no sistema multilateral seria benéfico aos interesses brasileiros não existe mais, disse Stunkel ao Estadão. Fazer parte do Conselho de Segurança também deixa a diplomacia brasileira mais exposta. Em 2019, segundo dados do Departamento de Estado dos Estados Unidos, 76% das resoluções aprovadas do órgão foram por unanimidade. O atual governo brasileiro tem uma posição antimultilateral. Vai ser interessante ver qual papel o Brasil terá, porque em muitas questões o Conselho de Segurança vota de forma unânime, afirmou o Stunkel. A meu ver, isso cheira um teste feito pelas principais nações do mundo para ver se o Brasil é confiável, para ver se o Brasil vai cumprir algumas metas, como, por exemplo, a redução do desmatamento, que até agora só tem aumentado. Mas nós vamos, em função da repercussão da notícia, fazer uma segunda edição acerca do tema. Por ora, ficamos por aqui. Um grande abraço. Fiquem bem. Eu os vejo oportunamente numa próxima edição do seu Jornal do Maza. Tchau, gente. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.